O economista Aurélio Troncoso vê vantagens no novo sistema de transferência ou pagamento instantâneos. O PIX, no entanto, para usar, ele diz que alguns pontos precisam ser esclarecidos. Se você foi assaltado, por exemplo, existe algum dispositivo que você possa travar o seu código de segurança? A segunda é quando você faz a transferência errada. Pelo que a gente está vendo, você vai ter que comunicar à pessoa que você transferiu o dinheiro para que ela te devolva. Então não existe uma influência do banco. O banco não tem nenhum tipo de responsabilidade sobre isso. É justamente isso que se espera ser corrigido nessa primeira fase de uso do PIX. Ele foi liberado para um pequeno grupo de teste. Nesses primeiros dias de novembro, o Banco Central selecionou uma massa de usuários, tanto pessoas, empresas e instituições financeiras, e estão fazendo transações, estão fazendo transações, utilizando o PIX, como fazer um teste final para, se houver necessidade, corrigir alguma função que possa não estar muito clara. O PIX começa a valer de fato no dia 16 de novembro. Isso para todos os clientes. Mas não tem data limite para poder fazer o cadastro. É preciso ter atenção apenas com a maneira correta. Ou seja, somente no banco, quando você abre o aplicativo da sua conta, já aparece a opção para se cadastrar. Nenhuma agência vai ligar pedindo dados para poder fazer esse registro. Se alguém ligar, não deem continuidade a esse tipo de conversa, pedir dados pessoais, dados cadastrais. Isso não existe. Tomem cuidado. O relacionamento é direto com a sua instituição financeira, diretamente na instituição ou por meio dos aplicativos onde você já está cadastrado. O cadastro é feito com uma chave PIX, que pode ser o CPF, celular ou e-mail. A partir daí, é possível fazer pagamentos, transferências para pessoas de diferentes bancos sem pagar taxas como antes, em DOC e TED. O serviço está disponível 24 horas por dia. O Banco Central não estipulou o valor máximo para a movimentação de dinheiro. As agências que vão determinar isso para cada cliente. A Asban acredita que a nova ferramenta trará muitos benefícios para a economia. Diminui a necessidade do meio circulante, do papel moeda. Então, é um facilitador. Fica mais barato o pagar e receber.